É galera, eu sempre falo pra vocês que sempre que a gente tem concorrência é muito bom e o que eu vou falar pra vocês hoje, que a gente vai debater nesse vídeo hoje é exatamente a prova disso e é uma notícia incrível tá, pra vocês Bom, basicamente é o seguinte, ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando de um plano insano que o Apex tá planejando aí pra bater de frente com o Fortnite que seria basicamente montar um passe de batalha que já foi divulgado que vai ser lançado agora em março ele vai ter vários cosméticos né, como outros passes de batalha de outros jogos que a gente já tem e eu tinha comentado com vocês que o mais interessante é que o passe de batalha da oitava temporada do Fortnite também chega agora em março, então vai ser muito próximo o lançamento dos dois passes e como o Apex tá muito mais em alta ultimamente né, porque o Fortnite tá em final de season e etc então esse plano poderia ser muito bom né, pro Apex continuar se mantendo em alta mesmo com a chegada nova temporada do Fortnite que sempre é um boom gigantesco e isso seria uma grande ameaça pro Fortnite e pro início da temporada que poderia perder força né, poderia perder relevância só que a Epic Games ela não é boba, ela sabe o que tá acontecendo e ela obviamente ia fazer alguma coisa e isso é muito bom pra gente consumidor bom, hoje de manhã aconteceu a atualização do novo patch do Fortnite, o 7.40 e esse patch eu vou citar as coisas mais interessantes pra vocês começando pelo desafio do dia dos namorados vão ser 13 desafios e todo mundo vai poder participar disso independente quem tem passe, quem não tem qualquer pessoa entrou no jogo, tá lá o desafio, você pode fazer e ganhar as recompensas só que aí galera que vem a parte muito interessante e que a gente tem que agradecer ao Apex Legends por tá fazendo tanto sucesso que é o seguinte, todo mundo que concluir os 13 desafios que são gratuitos até o dia 27 de fevereiro, vai ter aí mais de uma semana pra fazer vão receber o passe de batalha da 8ª temporada de graça é isso aí, caso você não tenha um traje agora é a sua chance de garantir vários itens grátis com o passe de batalha você recebe na hora 2 trajes da temporada 8 né que vai chegar e pode ganhar até outros 5 durante o passe se você completar economize seus V-Bucks, essa é por nossa conta então galera, vamos lá, vamos agradecer ao Apex Legends tá fazendo muito sucesso, fez a Epic Games se mexer e ela colocou aí um mega evento pra todo mundo então a galera que nunca teve passe de batalha já vai começar a temporada 8 se, claro, completem os desafios, pelo amor de Deus e o mais legal disso tudo é que se você completar o passe todo você que nunca comprou o passe, você que nunca teve dinheiro pra comprar o passe ou não pode comprar, não sei quais os seus motivos mas se nesse tempo todo de Fortnite que você joga você nunca conseguiu comprar o passe você vai ganhar de graça se você completa o passe todo você ganha 1500 V-Bucks ou seja, você já ganha os V-Bucks pra comprar o novo passe da próxima temporada, que é a 9ª temporada e daí na 9ª temporada você compra o da 10ª e assim vai, você nunca mais precisa gastar nenhum centavo com o jogo caso você não queira e você sempre vai ganhar 7 skins por passe de batalha mais um monte de coisa participar dos desafios que eles colocam então isso aqui que a Epic Games fez foi simplesmente insano basicamente o que eu vejo nessa estratégia de marketing deles é que eles estão abrindo mão total do dinheiro que a pessoa iria investir no passe de batalha que seria 10 dólares só que na verdade eles estão meio que comprando o jogador eles estão dando o passe pra pessoa poder voltar a jogar então vamos pegar aqui os desafios os 13 desafios aqui que vão estar disponíveis até dia 27 vai ter muita gente voltando a jogar Fortnite pra poder fazer o desafio eu sou um deles, eu quero o passe de graça e eu tenho duas contas a minha e a da minha namorada então eu vou jogar em duas contas vou passar o dobro de tempo fazendo os desafios pra pegar o passe grátis e isso já é uma forma de curto prazo pra bater de frente aí com o Apex Legends e aí quando lançar a temporada muita gente que não tinha o passe nunca teve vai ser uma novidade também então o cara já vai querer jogar também pra conseguir as coisas então foi uma jogada muito interessante aqui da Epic Games eu curti demais isso e como eu falei concorrência quem ganha somos nós a gente tá ganhando um passe de graça só porque um jogo fez sucesso e incomodou um pouco a empresa concorrente isso é ótimo e olha só galera as novidades não param por aí porque o sistema de presentes vai voltar até dia 22 então vai ter bastante tempo aí pra você mandar skins da loja o que você quiser pro amigo seu namorada tio, tia não sei pra quem você vai mandar mas você vai poder mandar os seus presentes e o mais legal também desse sistema é que eles vão dar uma asa delta coração a lado totalmente de graça até dia 15 então você vai ter um dia pra enviar de presente essa asa delta pra alguém eu não sei se dá pra pegar pra você caso você não tenha amigos não sei né as vezes a pessoa não tem amigo acontece mas você pode mandar pra alguém e alguém mandar pra você também essa asa delta manda pra crush vai que ela gosta de você chama ela pra sair né pode tá certo mais uma forma da Epic Games fazer você entrar no Fortnite hoje eles querem porque querem que você volte pra dentro do jogo eles tão botando novidade pra isso agora o interessante é a gente pensar se isso vai funcionar de verdade eu acho que eles vão conseguir sim trazer um público grande de volta a pessoa vai entrar pra fazer o desafio vai entrar pra lançar lá o dar de presente asa delta vai entrar pra pegar o passe de graça então eu acho que vai funcionar porque eu que tô fazendo o vídeo vai funcionar comigo eu já tô atualizando aqui pra poder pegar hoje então funcionou comigo eu vou voltar pro jogo mas é óbvio que isso é curto prazo são poucos desafios tão dando um negócio grátis mas são poucos desafios então isso nada impede da pessoa continuar lá no Apex jogando tá porque é até que rápido pra fazer isso pra pegar o passe mas é uma sacada muito legal dá pra ver que as duas empresas vão ficar concorrendo e cada vez mais eventos legais mais novidades legais vão vir Fortnite já tava ali muito acomodado fazendo o que queria postando novidade quando queria agora quem sabe ele tenha que aumentar o ritmo de produção de novidades porque é um jogo um pouco mais antigo e o Apex claro vai chegar pra bater de frente também é aquilo que eu falei pra vocês num vídeo semana passada o Apex Legends e o Fortnite eles vão andar lado a lado os dois vão disputar cada pessoa desse mercado free to play de Battle Royales eu tenho certeza bom mas eu quero que você me diga o que você achou de tudo isso você gostou você não gostou você vai pegar o passe de graça vale a pena né vale a pena pelo menos entrar pra fazer os desafios e mandar a asa delta de graça pra alguém bom comenta aqui o que você achou se você é novo aqui na central se inscreva se gostou desse vídeo também compartilha com seus amigos pra gente poder crescer no youtube agradeço muito quem fizer isso valeu galera eu tô indo nessa então até o próximo vídeo fui